Quem é aquele rapaz que estava ali na porta? Com o nenenzinho no colo? Vem aqui na frente rapidinho Um rapaz pequenininho Glória a Deus, ele está aí? É, vem cá, você recebeu uma vitória aqui da parte do céu Tem como trazer o bebê? Traz o bebê aí Oh Espírito Santo de Deus Igreja, levanta tua mão pra cá pra orar por eles Aleluia Oh, aleluia O Senhor falava assim, filha, de dois anos pra cá Satanás tem se levantar de todas as formas pra te destruir Pra te desmotivar, decanta, alabaçou Pra fechar as portas que o Senhor abriu sobre a tua vida Pra armar ciladas, até mesmo contra os teus, diz o Senhor Mas o Senhor manda eu te dizer Filho, eu tenho uma vitória tão grande a te entregar nesta noite Neste lugar Porque quando eu olho pra ti, o Senhor me mostra perseverança Tu tem tido perseverança em meio aos vendavais Decanto, ita, alabaçou Em meio às calúnias Em meio às afrontas Em meio às perseguições Em meio às portas fechadas Tu tem tido perseverança, diz o teu Senhor E eu te digo, filho, continua, decanta Porque eu sou Deus de providência para contigo E te digo, nenhuma arma forjada Contra a tua vida vai prevalecer Decanta, alabaçou Te escolhi pra sentar no meio dos príncipes Tu lembra quantas promessas eu fiz sobre a tua vida De dois anos pra cá Ele tem que tentar de todas as formas Pra tu paralisar o teu ministério Mas te digo, tu não vai parar Tu não vai parar Eu entro, decanta, alabaçou Na tua vida, em todas as áreas E eu vou te entregar a vitória Eu vou te abrir as portas de agenda E tu vai pregar a minha palavra Porque eu te enxerei Decanta, alabaçou Eu tenho lugares pra te levar ainda, homem Tem vidas ainda, decanta Que vão render aos meus pés Através da tua vida E eu vou abrir as portas pra tu passar, diz o Senhor E aquele bebezinho que estava no teu colo O Senhor me mostrava ali no banco Sentada Falava assim, filha Essa aqui Eu escolhi como escolhi Samuel Vai ser profeta Vai ser juiz E vai ser sacerdote Diz o teu Senhor Decanta, alabaçou Decanta, alabaçou Decanta, alabaçou Decanta, decanta, decanta O Senhor falava assim Filha, tu tá vendo aquele bebê Naquele colo, daquele varão E eu falava Deus O que é isso, Espírito Santo? Ele falava assim Vai ser profeta Vai ser juiz E vai ser sacerdote Diz o teu Senhor nesta noite Recebe da paz do Senhor Providência Provisão Livramento E uma nova história O Senhor tá fazendo aí Esse ano Que vai se iniciar Diz o Senhor É ano de conquista É ano de vitória É ano de porta aberta Pra vida de vocês Recebe da paz do Senhor Amém? 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 Obrigado.